Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com o The Stomp Land. Lembrando que para quem não conhece esse jogo, ele já faliu, então não adianta você ir na loja da Steam ali que não vai conseguir encontrar infelizmente. Mas tem uns downloads aí que se vocês quiserem dar aquela jogatina lá só para nostalgia mesmo, tem um equilossauro vindo atrás de mim. Corre, corre, corre. Galera, o objetivo desse vídeo é a gente tentar chegar no vulcão. O vulcão se encontra mais ou menos no centro da ilha, eu não tinha ido nas outras vezes, então vamos ver se dessa vez a gente consegue. Eu vou tentar caçar aquele... Opa, ele está indo atrás de mim. Ai, ai, ai. Eu tenho que cuidar porque tem uns Carnotauros aqui em volta. Caralho, está me perseguindo. Corre, corre até aqui atrás. Espera aí, espera aí, eu vou dropar, eu vou dropar aqui minha... Aí, dropei. Beleza, vamos tentar peitar ele agora. A gente precisa dele para conseguir construir o arco, porque o arco tem saliva, se eu não me engano. Ossos, eu acho também. Opa, estou vindo... Ó, está vindo ele, está vindo ele. Beleza, pode vir, pode vir, pode vir. Aí, ó. Aí, toma. Aí, deitei ele. Perfeito. Vou pegar aqui agora a nossa tocha de novo. E aí, caraca, tem um Carnotauro ali lutando com... É, acho que é Siracossauro, eu acho o nome. Caraca. Ó o Carnotauro ali, velho. Ele já... Nossa, ele está deitando todo mundo agora. Eu vou aproveitar que ele está atacando ali os dinossauros e eu vou tentar pegar pelo menos aqui na carcaça uns itens que faltam para a gente aqui, ó. Opa. Ai, caraca, tem um aqui. A gente está num lugar muito perigoso, galera. Eu acho que isso aqui está muito perigoso. Ó, o Carnotauro foi lá para cima, ok. Vai dar para pegar aqui, tranquilo. Vamos lá. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar aqui. Operação. Aí, ó. Conseguimos. Agora é só sair de fininho. Vamos aqui na maciota. O Carnotauro está fazendo a festa ali. Está limpando toda a área. Pelo menos o grupo de Carnotauro, né? Eu vi uns dois. É bom a gente seguir o rio aqui, porque ele vai nos levar a uma caverna. E dentro dessa caverna tem aqueles medicamentos para a gente poder domar os dinossauros. Eu acho que é para cá. Vamos indo, né? Vamos lá. Acho que por aqui. Será que é por aqui? Tomara que seja. Ou não é? Vamos tentar. Vamos indo. Deixa eu ver aqui se dá para fazer o arco. Nós temos nove. Precisa de... Ah, precisa de pena. A gente tem duas penas? Quantas penas eu tenho? Ah, uma. Precisa de uma. Oh, já dá para fazer. Beleza. Dois. Dois, oito, quatro, um, dois. Vamos ver se eu vou decorar isso. Dois. Oito. Eu acho que isso aqui é quatro. Aqui, ó. Opa. Quatro. Não. A gente errou em alguma coisa aqui. Aqui. Aê! Estamos construindo o arco. Agora sim, vai dar para caçar muito fácil. Talvez a gente consiga até peitar aí um Carnotauro, de repente. Pronto. Conseguimos aqui. Vou apertar E aqui para pegar a nossa tocha de novo. Vamos correr. Ali do lado mostra a nossa fome. A gente não está ainda com muita fome, então... Vai dar para ir tranquilo aqui. Procurar. Opa, peraí. Aí, consegui pular. Que pulo épico. Eu acho que não vai dar para a gente ir por lá, galera. Mas eu vou pegar o arco e tentar caçar aquele lá, ó. Peraí. Toma. Acertei? Toma. Acertei. Peraí que está o outro ali. Peraí. Aí, deitei de novo. Aí, ó. Boa. Dois, galera. Muito bom. Com esses itens aqui, eu acredito que é... Caraca, um Carnotauro deitou dois Anks. Nossa, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Peguei minha tocha e vazei. Valeu, falou. Vamos tentar a sorte aqui. Nossa, eu acabei de perder minha tocha. Sou um gênio. Entrei dentro da água e perdi a tocha. E não dá para ir para cá porque tem Carnotauro. Vamos voltar. Vamos sair daqui. Estou de boa. Vou pular na água aqui, ó. Olha os peixinhos aqui. Esses peixes a gente pode caçar com a lança. A gente pode até fazer ela aqui, de repente. Deixa eu sair aqui e deitar. Ficar deitado aqui de boa. Vamos apertar espaço. Vamos ver o que está para fazer aqui com a nossa querida Spear. Cadê Spear? Spear. Aqui. Spear é cinco de madeira. Uma pedra. Uma pena. Eu não sei se a gente tem esses itens, galera. Dois. Não. Aqui a gente precisa de dois. A gente só tem um. Acho que isso aqui é saliva. É. Saliva. Beleza. Não tem problema. Não tem problema. A gente pode caçar aqui e tentar pegar. Deixa eu ver por onde a gente pode ir. Ó. Aqui não tem saída. Vamos voltar então. Vamos por aqui, ó. Na verdade. Talvez por aqui nos leve ao nosso lugar que a gente quer. Que é basicamente chegar naquela caverninha onde... Ah! Ai, caraca! Caraca, o bicho apareceu atrás da gente. Se eu não tivesse olhado para trás, ele teria me eliminado. E eu nem tinha visto. Eu nem ia ver, na verdade. Cara, que susto, velho. Do nada. Do nada. Socorre agora. Socorre. Cara, por um momento parou meu coração. Sério. Vamos correr. Vamos correr pra... Ali, ó. Eu acho que é ali. Acho que ele está chegando. Eu queria tentar peitar um daqueles tiranoss... Tiranossauros, não. Carnotauros. Lembrando que o Carnotauro é o dinossauro carnívoro maior aqui da ilha. Eu acho que é o único também. Então, a gente não precisa se preocupar com outros carnívoros. Mas, em compensação, tem um bom herbívoro que quer nos eliminar. Tem um bicho atrás da gente? Não, tem um Carnotauro ali. Eu tenho que cuidar dessas corridinhas. Porque ela chama muita atenção dos dinossauros que estão em volta. Mas pra gente chegar no lugar, não dá pra ir caminhando. Tem que correr. Então, a gente vai ter que ficar meio que revezando, né? Correr, anda... Ó, lá vem o bicho. Corre pro outro lado. Eu podia tentar enfrentar ele, mas eu não vou. Eu vou sair aqui. Eu acho que, na verdade, não é aqui, galera. Eu acho que não é aqui, não. Mas ali... Mas ali tem um... Opa! Será que... Será que tem uma caverna aqui? Eu não lembro desse lugar. Talvez tem uma caverna aqui embaixo. Ah, não tem. Ah, galera, não tem. Vamos ter que tentar fazer a volta aqui. Opa! Eu tô ouvindo alguma coisa. Ali, ó. A briga do Carnotauro com o Anki. E ele acabou de derrotar. Nossa! Vamos correr. Chegamos aqui no local. Deslizando ainda no estilo. Ali na frente está a caverna. Eu sabia que eu conhecia esse lugar. Vou aproveitar e caçar aquele galimimos ali. Vamos ver se a gente acerta ele com o arco. E... Mira excelente. Errou! Não, errou. Errou. Deixa eu ver se aqui a gente... Consegue acertar. Não, não vou gastar. Não vou gastar, galera. Já estamos com nove. Ah, não. Sai, 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 sai. Sai bichando, sai bichando. Vai pra lá. Vai pra lá. Aí conseguimos. Enquanto isso, os dinossauros lutando ali em cima. Beleza. Pula. Não pulou. Mas pelo menos a gente conseguiu entrar na caverna agora. Eu vou aproveitar e pegar ali as plantinhas, como vocês podem ver já. É, essas aqui, ó. Eu só tenho que cuidar pra não perder certinho aqui, ó. Aí, perfeito. Agora a gente se vira e volta. Aí, senão a gente fica preso na caverna, né? Tem que cuidar disso aí. Esse jogo, ele era muito promissor. Ele é mais ou menos o antecessor do The Isley e do Ark. Foi daqui que surgiu aquela onda de survivals, de dinossauros, né? Jogos de sobrevivência com dinossauros, onde você pode construir e tal. Foi daqui que surgiu, galera. O The Stop Land foi o precursor, na verdade. E aqui temos algumas novidades que ia vir, né? Também. Esses ossos aqui, provavelmente, a gente ia conseguir colocar na cabeça. Como se fosse uma armadura. Ia ser muito épico. Beleza. Temos dois já. A gente pode tentar derrubar aqui um... Deixa eu ver... Um dinossauro? Deixa eu ver qual. Porque ali mesmo ele é rápido. Então, dá pra tentar ele. E tem o outro também que ele ataca. Então, é bom pra gente caçar. Assim, a gente consegue mais recurso, né? Pra gente poder construir outros arcos. E falando nisso... Não, ainda não dá pra construir a Spear. Infelizmente. Mas, vamos seguir aqui, né? Vamos tentar chegar no vulcão agora. Não! 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 Tem um cara de otário atrás de mim. Sai! Eu vou levar ele pros outros dinossauros ali. Nossa, ele tá muito perto. Desce, desce, desce. Aí. Aí. Aí, eles vão lutar. Luta com ele aí. O quê? Aí, tô lutando. Nossa, quase que ele me pegou. Quase que ele me pegou. Nossa, vamos ver a lutinha ali. Quase que ele me pegou, galera. Quase que esse episódio terminou mais cedo. Vamos tentar derrubar aqui, na flechada. Nossa. Sai. Aí, derrubei. Derrubei na flechada, galera. Será que a gente consegue... Vamos tentar domar o carno aqui. Vamos ver se vai dar. Eu acho que não, porque tem que ter 250 pontos, eu acho. Deixa eu ver. É, não dá. Só dá pra inspecionar. Vou tentar derrubar esse aqui, ó. Ele tá me seguindo. Vai pra lá. Sai daqui. Aí, derrubei ele. Caraca. Será que dá pra pegar ele? Não, também. Infelizmente, a gente não pode pegar eles, por quê? Eles precisam de um level muito alto. A gente tem bem pouco. Eu nem sei ver isso, pra falar a verdade. Eu acho que desabilitaram. Essa aqui é a última versão, então. Eles acabaram fazendo um monte de debug. Tipo, o dono do jogo. Ele pegou o dinheiro, né? Infelizmente. E saiu, né? Do projeto. E aí, ele fez uma atualização que zoou todo o jogo, né? Por isso que vocês conseguem enxergar aí um monte de luta toda hora. A todo momento. Na verdade, os Carnotauros eram pra se concentrar no centro da ilha. Mas, infelizmente, né? A gente vê eles em todo lugar. Eu consegui escapar, pelo menos, com vida aqui. E eu só tenho duas flechas. Vamos tentar fazer arco. Deitar aqui. Arcos. Precisa de quatro, dois, um. Tendo mais flechas aqui. Perfeito. E acabei de enxergar a nossa montaria aqui, pra falar a verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aquela montaria ali. Tu mesmo, amigão. Tomara que desse. Tomara que a gente tenha ponto. Deitei. Opa. Chegar na maciota aqui. Com cautela. Ah, não dá pra reviver ele ainda. Ah, galera. Então a gente vai ter que pegar o galho ali mesmo. Não adianta. A gente não tem ponto pra pegar o... O projeto aqui de Pax Cefalossauro. Toma flechada aí, amigão. Será que vai dar isso aqui? Ah, caraca. Tô ouvindo alguma coisa. Ah, cara. Não, 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 não. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ele tá vindo aí? Não. Ou ele tá vindo? Ele tá vindo? Ah, ele tá vindo. Eles tão lutando agora. Perfeito. Isso. Luta pra lá. Por favor. Caraca. Vamos tentar chegar agora. Peraí. Aí. Beleza. Vou tentar pegar mais um aqui. Vou ter que fazer tocha. Não adianta. A gente já não vai poder enxergar nada daqui a pouco. Tô deitando tudo os bichos. Aí. Aí. Temos uma montaria agora. Perfeito. Vamos lá. Olha que bonito, galera. Vamos lá então, né? Eu não sei nem controlar isso aqui. Como é que acelera? É. Ah, tá. Pra correr, é dois cliques no mouse. Aí pra tu botar ele pro lado, só dá um cliquezinho no mouse que ele vai. Vamos aqui procurar o vulcão agora. Depois que a gente conseguir a nossa épica montaria aqui do projeto de Paxefalossauro. É só procurar o vulcão. Eu acho que eu vou ter que fazer... Peraí. Vamos fazer uma pausinha aqui, ó. Só espero que ele não seja atacado. E eu vou fazer uma tocha aqui. Ele tá indo embora ou eu tô louco? Tá indo embora. Volta aqui, bicho. Onde é que ele foi? Onde ele foi? Ali tá ele, ó. Não! Eu tenho que... Eu tenho que sair correndo aqui, ó. Volta aqui, vou ter que... Montar. Aí, corre, corre. Consegui desviar. Beleza. Vamos sair pra cá. É, galera. Não vai dar. Eu tentei... Eu achei, na verdade, que fazendo a tocha, a gente ia conseguir usar ela na montaria. Mas, pelo visto, não vai dar, não. Vamos ter que ir assim mesmo. Depois a gente faz uma tocha quando a gente chegar perto do vulcão. Beleza. Vou procurar aqui. E aí a gente já volta. Ó, galera. Quero mostrar uma coisa pra vocês bem interessante. Pra quem não conhece, olha aqui, ó. Por isso que é bom a gente usar ele. Porque assim a gente consegue... Um número bem interessante, né? De comida e também itens pra gente. Eu posso até relar ele aqui, mas eu não vou. Montar nele de volta. Bora lá, vamos continuar correndo. Eu tô vendo que eu tô ficando com fome. E eu nem me dei ao trabalho de fazer uma... Uma fogueira, né? Eu vou ter que fazer, não adianta. Eu só tenho que achar um lugar interessante aqui. Que não tenha dinossauros. A gente não seja atacado ou desprevenido. Acho que vamos descer. Acho que por aqui, ó. Aqui vai ser legal. Acho que aqui é um lugar legal. Beleza, vou descer aqui. Eu vou ver aqui pra poder fazer. Qualquer coisa, se ele ir embora, não tem problema. Que a gente pode... Pode ir embora. A gente pode pegar outro. Firetip. 4x4. Beleza. E a gente não tem madeira. Ele tá indo embora mesmo, véi. O bicho tá indo embora. Volta aqui, bicho. Ah, não adianta. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer isso aqui. Senão eu vou morrer de fome. E aí não é legal a gente chegar no local... E aí a gente morrer de fome lá, né? Tem isso ainda. Peraí que tá... Tá construindo e... Construiu. Perfeito. Agora vamos colocar aqui comida. E vamos ligar... A fogueira. Pronto. Ligou. Antigamente saiu um foguinho, mas agora não tá saindo mais. Vou pegar aqui mais madeira. Vou aproveitar que tá... Cozinhando. Eu vou chegar aqui e buscar um sub-chano. Vem aqui. Tá pra cá, bicho. Tinha que dar pra atar ele, né? Ia ser interessante. Provavelmente no futuro eles iam fazer isso. Aqui, ó. Deixar mais próximo aqui. Perfeito. Vamos ver se dá pra comer. Aí, ó. Já dá pra comer. Aí, ó. Agora a gente não precisa mais se alimentar. Agora é só ir em direção ao vulcão. Bora lá. Bom, galera. Consegui achar aqui, então, finalmente o vulcão. Quase que a gente caiu no vulcão aqui. Deixa eu me lembrar como é que a gente passava. Eu acho que era por aqui, se eu não me engano. A gente tinha uma decidinha aqui, ó. Uma decidinha mítica. Olha que legal o vulcão, pessoal. Olha que épico isso. Eu acho que era aqui mesmo. Vamos descer. Obrigado aí, montaria. Não precisamos mais. Eu acho que era... Caraca, eu não sei se é aqui agora. Será que é? Eu acho que é. Vamos lá. Eu sei que tinha que fazer uma... Uma maracutaia aqui. Acho que era por aqui, ó. A gente tinha bem de boa aqui. Ó, 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 ó. Eita! Era aqui mesmo. Agora tem que correr. Ah, quase que não deu. Aqui que é o complicado. Aqui que é... Aqui que faz aqueles testes, galera. A gente tem que correr e pular. Se errar, já era. Mas pelo menos eu quero mostrar isso aqui. Por caso a gente cair, a gente pelo menos já deu uma olhadinha aqui no vulcão pelo lado de dentro. Muito, muito massa. Olha isso. A lava ali. Olha que épico isso, galera. Eu vou tentar entrar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Se a gente cair, já era. Não tem o que fazer. Apenas chorar. Mas eu... Nossa, quase caí. Mas eu vou tentar aqui, galera. Vamos lá. Antes disso eu vou fazer uma tochinha. Ah, pra fazer tocha é 2, 1. Tá. Caraca, eu achei que eu não tinha pra tocha. Nossa, última tocha. E beleza. Pronto. Tocha feita. E... Vamos lá, galera. É agora. Um pulo. Tomar distância aí. Foi. Consegui. Ah, consegui. Caraca, consegui. Agora cai aqui, né? Ih, se cair aqui eu choro. Peraí, tomar impulso. Foi. Aê, conseguimos. Aê, tem mais um. Meu Deus, tem mais um. Aê, conseguimos. Entrei dentro da caverna. E, galera, tem uma coisinha muito épica aqui agora. Pra você. Sério mesmo. Sério. Olha que da hora isso aqui. Tem, se eu não me engano, o próximo dinossauro que ia vir aqui do The Stop Land. Por acaso, na verdade. Que é um dinossauro que vocês conhecem. Eles deixaram como um mano escrito, né? Tipo, um desenho na parede que eles deixaram. Eu quero que vocês adivinhem qual dinossauro ia vir aqui no The Stop Land, galera. Vamos ver. Vamos ver se vocês acertam. Deixa aí nos comentários. Vamos ver. Quem acertou e depois volta lá e comenta acertei ainda. Vamos lá? Vamos procurar aqui. Qual dinossauro que é? Tem várias plantinhas aqui, né? A gente pode notar isso. Aqui, ó. Aqui. O próximo dinossauro. A Titanoboa. Sim, a Titanoboa do The Isley ia vir aqui no The Stop Land primeiro. Na verdade, vários protótipos, várias coisas, na verdade, do The Stop Land foram para o The Isley. Porque tinha alguns desenvolvedores também que trabalhavam no The Stop Land e foram para o The Isley e eles também compraram ali os direitos para poder usar os itens. Olha que legal aqui. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia explorando todo o game aqui. Agora só falta a gente domar o Carnotauro, mas eu vou deixar vocês decidirem aí se querem uma continuação ou não. Até mais e tchau. Fui. 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 Obrigado.